A FSM TV veio conhecer o Anda Ver Portugal, um projeto novo aqui na Feira de São Mateus e nós vamos conversar com o responsável. Boa tarde Jorge, como é que surgiu este negócio? Surgiu através do equipamento, que é um equipamento divertido e ecológico. A Cláudia, que é a minha mulher, achou que podíamos criar um conceito onde englobasse produtos nacionais, produtos regionais e o equipamento. E assim a pessoa podia ver a cidade de uma forma ecológica ou então simplesmente comprar produtos da região, produtos da Portugal. E aqui na Feira de São Mateus é o primeiro ano que estão, como é que tem sido a adesão por parte do público? Tem sido muito boa, é uma novidade, é um brinquedo para muitos, acham muito divertido e quando experimentam então não querem outra coisa. Primeiro ano na Feira de São Mateus, mas já podemos dizer que Feirar vos está no sangue? Sim, já sempre esteve no sangue. Muito obrigado. Para mais uma reportagem da EFSM TV Feirar por Dentro. Vocês fiquem connosco que nós vamos dar uma voltinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.